Música O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Música Algumas vezes a dor parece insuportável, o sofrimento infinito, o auxílio inútil. Mas em meio a esse caos, olhamos para dentro de nós e em um instante faz-se a misteriosa beleza da vida. Descobrimos que somos capazes de mover montanhas, dar a volta por cima, materializar sonhos. O programa de hoje é sobre autossuperação. A conferencista espírita Ivone Guidino vai explicar o que nos faz ultrapassar as provações da vida. Nos são oferecidas oportunidades, através dessas limitações, por exemplo, que vão fazer com que nós usemos a nossa força interior, que nós já temos, se nós apoiarmos na fé. Que força é essa que faz com que pessoas desenganadas pela sociedade ou pela ciência deem a volta por cima e se tornem produtivas, felizes e cada vez mais lindas? Amigos, familiares, profissionais, também não tem um papel muito importante nessa caminhada de quem está tentando se superar? Sem dúvida. Lembremos que nosso pensamento é energia. Nosso pensamento é algo vivo, algo potente. E se, então, as pessoas estão com o seu pensamento e suas ações, evidentemente, nos ajudando, o apoio é muito maior. Nós nos sentimos mais fortes. Nessa troca, nesse compartilhamento, nós nos sentimos mais apoiados e menos vacilantes. Embora, de vez em quando, ainda nos cansemos, desanimemos um pouquinho, isso é natural no nosso estágio evolutivo, mas, em seguida, continuamos para frente. Para dar a volta ao mundo, nós temos que dar os primeiros passos, não é isso? Agora, muitas vezes, numa situação de um acidente muito grave, de uma doença que debilita demais, nós temos parentes e amigos que estão ali para nos ajudar. Mas, tem permanentemente um olhar de pena, de piedade, para com essa pessoa. Isso ajuda ou atrapalha? Cada caso é um caso, já repetimos isso. Mas é importante que haja um incentivo. Houve o problema? Houve. Não vamos ficar presos a isso, a essa autopiedade, porque a autopiedade, ela paralisa muito. Então, temos a dificuldade? Temos. Então, o primeiro passo é nós reconhecermos a dificuldade. E a doutrina espírita, a nos explicar, inclusive, causas, já nos ajuda muito, porque nos tira qualquer possibilidade de imaginarmos uma injustiça de Deus. Nós sabemos da sua soberanamente justa e bom. Então, isso vai nos levar a ter forças para realizar a superação. E agora, se estão ao nosso lado, num permanente desânimo, porque aí está sendo plantado desânimo, não. Os nossos entes queridos, os nossos familiares, tem que nos incentivar. No caso específico das crianças, há uma força de vontade maior ou há um impulso maior para a vida em função da faixa etária? E isso faz com que elas superem com um pouco mais de facilidade? Ou não é exatamente assim? As crianças são dois pontos interessantes. As crianças, os seus valores ainda são diferentes. Na sua sinceridade, às vezes é um pouco cruel. Quando vê um companheiro com uma dificuldade, às vezes solta, às vezes até um apelido. Mas se essa criança tiver uma boa formação na família, se tiver, às vezes, até um acompanhamento de um profissional, ela vai superando aquilo e vai tornando aquilo mais natural. A sociedade tem muita dificuldade em conviver com essas situações limitivas? Ainda tem. Pelo menos nós aqui no Brasil. Se você vai para determinados países no estrangeiro, não só isso é muito mais comum, é levado em conta com muito mais naturalidade, como até as facilidades para as pessoas que têm essas necessidades especiais possam estar trabalhando, possam estar participando da vida geral. Aqui no Brasil é menos. Mas eu acho que já está havendo uma conscientização nesse respeito e nessa integração de trabalhos, pessoas com capacidade fabulosa de trabalho, de realização. Para uma pessoa, uma situação limite, para uma pessoa que sabe que vai morrer, que sabe que vai desencarnar. E aquilo angustia muito, mas, enfim, o diagnóstico é aquele e ela, de fato, está caminhando para esse tipo de situação. É também uma autossuperação saber aceitar, saber estar mais calma, mais tranquila, no momento em que isso acontecer? ...dúvida. Inclusive, nós todos sabemos que vamos desencarnar. Está lá no Livro dos Espíritos que é o único ponto realmente fatal na nossa vida de encarnados. É saber que vamos desencarnar. Não é nem o momento, nem o modo do desencarnar. Isso é mais ou menos programado. Mas até isso pode ser alterado, ou por merecimento, ou até por demérito nosso. Mas, entretanto, a pessoa que está já vendo, vou desencarnar, uma doença grave, como você falou, se ela tiver a serenidade para isso, precisa um pouco de... precisa da fé. Se ela tiver a serenidade para enfrentar essa mudança de estado, ela vai estar superando aquela tendência nossa de apego natural, ainda apego a essa vida que é tão importante aqui na Terra também. Há pessoas que têm até a premonição do dia que vão desencarnar, como vão desencarnar, mas são poucas. Essas já estão até preparadas para isso. Eu queria terminar a entrevista, Ivone, perguntando o seguinte. Pequenos atos, pequenas modificações pessoais, internas, também são exemplos de autossuperação? Com certeza. É que nós estávamos conversando, enfocando justamente as coisas grandes, mas também autossuperação em problemas pequenos. Por exemplo, até uma autossuperação numa timidez, autossuperação do medo em determinadas tarefas, até para ajudar outra pessoa. Então, são pequenos treinamentos para... Até para dizer que gosta de alguém, que muitas vezes a pessoa tem dificuldade. Exatamente. Até para certos casais é tão difícil eles continuarem falando sobre o amor. Então, é um treinamento. Agora, não nos é dado algo que nós não possamos levar e ultrapassar. Não é isso? E eu sei que você selecionou uma frase bem interessante, que dá um pouco a dimensão disso tudo. É justamente aquele caso de Helen Keller, nos Estados Unidos, na década de 1880, por aí, que nasceu no interior dos Estados Unidos, numa fazenda. E bebezinha ainda sofreu uma infernimidade e ficou cega e surda. Consequentemente, não falava. E até os oito anos ficou nessa situação como um bicho, como um animalzinho. Uma professora, ali, esteve com ela, tomou conhecimento do caso, estudou com ela, apesar da sua rebeldia, inclusive não queria professora. E essa mulher, Helen Keller, essa moça, ela foi a primeira pessoa conhecida que conseguiu, surda, conseguiu pronunciar sons perfeitamente inteligíveis. Superou tudo. Foi matriculada num colégio para moças normais, ditas normais, e a viram com muita desconfiança. Ela saiu uma das primeiras alunas. Se formou com vários títulos universitários, escreveu livros. E, num livro que ela denominou Minha Vida de Mulher, ela escreveu uma coisa importantíssima. Ninguém pode saber melhor do que eu o que são as amarguras dos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas há muito resolvi não me queixar. Mesmo ferido de morte, deve esforçar-se por viver seus dias com alegria, por amor aos outros. Devemos inspirar-nos à luta até o fim, de ânimo forte e sorriso nos lábios. Uma ambição eu tenho, veja só, a de não me deixar abater. Para tanto, conto com a bênção do trabalho, o conforto da amizade e a fé inabalável nos altos desígnios de Deus. Que lição, não é isso? Ivone, muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada, o prazer foi meu. Olá, foi o próprio Jesus quem disse, vós sois deuses. Com essa frase, o Cristo não estava nos comparando a Deus, o Criador de todas as coisas. Ele estava nos informando que dentro de nós existe uma luz, um poder e uma capacidade de superação que ainda desconhecemos. O Espiritismo veio para nos relembrar essas boas palavras de Jesus. Afinal, esta é a mais bela notícia que podemos receber. Somos fortes, o sofrimento é passageiro. Deus nos criou para sermos felizes e perfeitos. Para entender as razões por que sofremos, nossa sugestão de leitura é o Livro dos Espíritos. O capítulo 4 trata da reencarnação e da justiça das leis divinas. Consolação você encontra nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo. Leia os capítulos 17, Sede Perfeitos e 19, A Fé Transporta Montanhas. Se você gosta de romances, nossa indicação é Amor e Ódio, ditado pelo Espírito Charles, a médium Ivone Pereira. Vale a pena conhecer essa narrativa emocionante em que um espírito supera enormes dificuldades. Boa leitura! Olá, a Claudine Herast nos envia a seguinte pergunta. Será que os animais têm consciência de seus atos? Para que com o sofrimento evoluam? Por que existem animais que têm uma vida só de sofrimento e penúria e outros são tratados dignamente, com carinho e com bondade? Querida Claudine, em relação ao modo como os animais têm a vida e como eles são tratados, isso diz respeito, em parte, àqueles que criam os animais e no modo como os tratam. Se você pergunta se eles estão, dentro desse processo de evolução, aproveitando alguma coisa com o sofrimento pelo qual porventura passa, É oportuno lembrar, na questão 602 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta se o progresso dos animais é devido às circunstâncias das coisas, ou se eles fazem este progresso voluntariamente e, atendendo a informações anteriores do próprio Livro dos Espíritos, as entidades espirituais lhe respondem que, sendo os animais dotados de algum nível arbítrio, não o têm, no entanto, ao ponto de que as consequências dos seus atos e a consequência de sua evolução seja feita por sua vontade e que, desta maneira, eles progridem em função do estado das coisas. Concluímos disto, portanto, que os animais que passam por situações de sofrimento ou de alegria estão submetidos a uma ordem de circunstâncias que lhes possibilite e alavanque o progresso necessário, sem que isto seja necessariamente resultado de uma programação reencarnatória. Ele bem sabia o que havia no homem. Quando João, o evangelista, anotou esta frase, nos parece que ele se colocou na posição de um discípulo que está ao lado de um maior psicoterapeuta que a Terra já teve, Jesus Cristo. Porque Jesus conhecia em profundidade todas as ovelhas que o Pai lhe havia confiado. Conhecia a nossa peregrinação dolorosa, os nossos erros clamorosos do passado, as nossas quedas, as nossas inquietações. Ele via além da cortina física, portanto, via os anseios e as necessidades do ser psíquico, da criatura espiritual. Portanto, ele a ninguém jamais condenou, nem a alguém qualquer ele fez elogios. Porque ele sabia que o indivíduo que acerta hoje, amanhã, é suscetível de quieta. E o indivíduo que hoje peregrina pela estrada da devassidão, do erro, da iniquidade, amanhã vai reabilitar a própria consciência sobre o contributo da dor, do sofrimento e da morte. Então, conhecendo o indivíduo em profundidade, o Cristo, e sabendo que ele tem a possibilidade de evadir-se do mundo de erros para a plataforma dos acertos, ele acreditava em nosso imenso futuro e acreditava, e ainda acredita, em nossa imensa potencialidade. Então, sabendo que nós somos perfectíveis, ele a ninguém condenou em momento nenhum. O programa de hoje está no fim. O programa de hoje está no fim.